Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus está tudo bem. Galera, aqui quem está falando é o Romerito. Vim trazer mais um conteúdo chique e bacanizado para vocês. Mais um vídeo com atualizações do mercado do bovino. Hoje estamos aqui com as vacadas de pasto topíssimas, da prateleira de cima. Para a gente comentar como é que está o preço desse tipo de gado, para a gente comentar com vocês. Como que está esse mercado, né? Muitas pessoas vêm aqui no nosso canal através dessas informações, buscam em busca dessas informações. E nós estamos aqui para passar para vocês o preto e o branco. Por isso que eu peço para vocês acompanhar nosso canal. Se não é inscrito, já se inscreve aí. Se gostou do vídeo, mete o dedão no like. Vem fazer parte aí do nosso grupo, da nossa família Produto Rural. Segue o filme aí que eu vou mostrar a vacada para a gente bater um papo diferenciado. Olha aí para vocês verem que vacada top, turma. Grande. As vacas já mais de meias carnes, né? Que a gente costuma falar aqui, a vaca que já está embalando para ficar gorda. Essas vacas aqui a gente comprou elas. Tem um pessoal que fez um toque na vacada deles. E essas aqui estavam vazias. E eles preferem descartar elas, né? Eu acredito que seja nada mais justo, né? Porque a vaca está vazia, para você esperar o tempo dela enxertar novamente, para ela poder criar, demora demais. Então a turma faz o seguinte, eles vendem esse tipo de gado e às vezes saem e compram as nuvilhas já homojando. Umas nuvilhas mais novas para repor. Então é a jogada mais certa que eu acho para quem faz a recria, para quem cria esses animais aí, essas vacas parideiras, né? E para nós aqui também é uma boa, porque ela já está lisona. E a gente faz o acabamento delas, essas aqui. Provavelmente em torno de 30 dias já está indo tudo para o abate, né? São as vacas pesadas. Vaca de 14 arrobas já. E na vida final delas aí, quando for pronta para abate, geralmente vai dar aí umas 16 arrobas, tranquilo. São vacas grandes mesmo, vaca primeirona. Um gadão desse aqui hoje, turma, no nosso mercado aqui, girando em torno aí de R$ 3.400 a R$ 3.500. Olha aí para vocês verem o tamanho dela, ó. É o preço que vale, né? Vai dar mais que no peso. Caminhãozinho ali encostando ali para embarcar elas para mandar para... Vai lá para o finalzinho da palhada. É o prazo certo de engordar elas, né? Então está aí, ó. Palhada grande e pesada. Top da prateleira de cima. Vocês já acompanham o embarque aí. Olha, a gente viajou. Acá! Bora! Bora! Vamos! Bora! Vamos! Viajou, ó. Embarcou facinho. Abacada top, pesada. Deixa. Viajou. É! Sete vacas. É isso aí. Caminhãozinho aí. Sempre puxa o gado. Olha o Adão lá, ó. Olha o nosso caminhoneiro número um. É isso aí. Transporte Adão. Transadão. Vamos embora, né? Turma, é que eu falo para vocês onde está o lucro. O mercado hoje, ele é prático e rápido, né? A gente compra umas vacas dessas aí. Com 30 dias, está batendo nelas. Hoje, no preço real que está hoje, 260. São vacas aí que vai dar em torno aí de 4 mil reais, 4.100. Mais ou menos no peso, né? Então hoje, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade de comprar o gado mais em conta um pouquinho. E hoje o mercado está favorecendo isso, né? Os animais, hoje eu estou vendo aí nos leilões, está barato. Os animais aí, a turma está entregando mesmo. A turma que está levando o gado para vender no leilão, está levando para vender. Então, a probabilidade da gente comprar um gado mais em conta hoje é muito grande. Por isso que as pessoas sempre perguntam, é hora certa de comprar? Eu acredito que sim. Porque não tem condições do mercado esfriar mais do que já está frio, né? Não tem condições de você comprar um gado mais barato do que já está. Ah, ontem mesmo a gente teve a possibilidade de estar participando mais de um leilão. É o que eu falo para vocês sempre, é muito importante isso. A gente sempre está acompanhando os leilões, né? E ontem a gente esteve lá em Piracanjuba, lá no Magno Leilões. Conseguindo aí acompanhar o mercado. Não fizemos uma compra ontem, mas a gente esteve lá. A gente esteve lá, a gente acompanhou os preços. A gente teve a possibilidade de conhecer como é que está o mercado, né? Por isso que eu falo para vocês, se a gente quer entrar nesse ramo, quer mexer com compra e venda de gado, ou até mesmo criar, recriar, tem que estar ciente do que está fazendo. Não adianta eu querer entrar num ramo que eu não sei não, né? Se não tem a instrução do profissional, não peita não que é problema. Então a gente sempre faz isso, acompanha os leilões. Mesmo que não seja para comprar, mas a gente está indo lá para ver os preços, ou até mesmo se a gente está lendo no momento certo ali, aparece uma oportunidade, que já aconteceu várias vezes, de a gente comprar um gado mais barato no mercado, às vezes no teu comprador para aquele tipo de gado, e a gente está lá, a gente comprar esse gado mais em conta. E ontem aconteceu dessa mesma forma. Ontem a gente estava lá e eu estava vendo os preços dos animais, né? Eu vi um lote de bezerra nelói lá, saindo muito barato. Eu só não comprei esses animais, porque a gente está agora fazendo uma transição de passos aí. Com certeza, daqui uns 15 dias, a gente vai ter que tirar os animais que estão nas palhadas. Então a gente não tem essa condição de estar comprando agora, até ver como é que vai, o rumo que vai tomar desses animais que estão na palhada, né? A gente tem gado lá finalizando o acabamento, ficando gorda, tem alguns garrotes no ponto de comercializar. Então a gente não pode sair comprando também a torto direito, mesmo que a gente veja que está barato, mas a gente tem que ter a ciência do que está fazendo. Não adianta eu comprar os animais e não ter onde colocar, ou até mesmo animais que você compra e perde peso, porque você não tem o pasto, não tem o trato adequado, né? Então a gente cuida do que tem, a gente zela do que tem e vai mantendo os nossos gados padrão, da mesma forma que a gente sempre manteve nas águas, a gente mantém na seca também. Então é isso aí, galera. O mercado está muito propício para comprar, o gado está barato? Está barato. A turma está entregando gado aí porque eu falo assim, eu tenho uma teoria comigo, porque a rouba está R$ 260,00, né? Então o certo de uma nuvia que pesa R$ 10,00 a rouba, ela valeu no mínimo R$ 2,600,00, no mínimo R$ 2,600,00. E aí a gente está vendo nuvilha sendo vendida aí em torno de R$ 2,300,00, R$ 2,400,00. Então é uma oportunidade única de comprar. Bezerro, né? Bezerro que foi vendido até por R$ 3,000,00. A gente está vendo a turma entregando por R$ 2,000,00, turma. Isso é fase. A turma está com medo de comprar, tá? Isso entra politicagem, isso entra instabilidade, entra o momento de seca que nós estamos vivendo, principalmente aqui no nosso estado, no Goiás, que agora a reta final mesmo da seca está doído. Se o povo trata, os animais não vão. Então a gente tem que acreditar que o mercado vai melhorar sim. A gente está passando por um momento complicado na pecuária, mas a gente vai vencer, né? Igual eu falo para vocês, complicado o gado de reposição. Porque o gado gordo, ele vale o que pesa. Então a gente nunca vai comprar um gado fora daquilo que vale e nem vai vender fora daquilo que a gente quer, né? A rouba está R$ 260,00, eu tenho um gado gordo, eu vou vender para R$ 260,00, né? Ninguém vai chegar aqui, os figurinos, vai me oferecer R$ 230,00. Se o gado está valendo R$ 260,00, a rouba, vou vender para R$ 260,00. E vou comprar também, calculando a rouba em torno disso aí, R$ 260,00. Vou comprar tentando ganhar uma margem em cima? Vou sim. Vou tentar pagar R$ 250,00 na rouba? Vou também. Porque a gente trabalha em cima disso. Obter lucro, até mesmo na compra. É o prático, né? Na compra você já obteu o lucro, porque aí você já trabalha com gado, você já põe o gado dentro da sua propriedade, sabendo que você já está ganhando. Então é simples assim, a pecuária é fácil de calcular e é simples assim. Mas estamos aí, turma, para passar esses preços para vocês, para a gente bater um papo diferenciado, para a gente trazer a realidade e sempre que puder ajudar vocês. Então comenta no vídeo, participa. Se tiver alguma dúvida, chama nós lá no Instagram. Vamos bater um papo diferenciado e vamos trazer vocês para dentro do água 100% sabendo o que está fazendo, beleza? Forte abraço para todos vocês. Se precisar de nós, estamos por aqui. Não esquece de nós não. Tchau, obrigado. A pedra no vermelho aí. Tchau. Tchau.